Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, hoje a gente vai dar uma dica pra vocês de como você organizar a sua mochila de itens dentro do Pokémon GO. Muita gente me pergunta o que você coloca aí como prioridade e o que você faz com os seus itens. É exatamente isso que eu quero fazer com vocês, tá? É muito importante vocês terem uma noção galera, que é claro que vai variar aí o tamanho da sua mochila de itens do que a minha, né? A minha ainda não é totalmente aí expandida, né? Mas a sua pode ser menor. Então no momento eu tenho 2.800 espaços e você pode ter menos. E por isso então você tem que mais ou menos entender o que eu quero dizer pra você fazer aí a mochila bem organizada e aí você faz a proporção dos itens que você tem, fechou? Bom, bora lá. Eu ainda não mexi muita coisa aqui, mas acho que talvez não tenha muita coisa do que mexer. Mas eu quero mostrar pra vocês primeiramente, vamos começar no quesito das poções. O que eu faço, né? Bom, normalmente as poções, tanto como a poção normal, super, eu não utilizo. Eu só guardo hiper poção e max poção. Vocês podem ver que a quantidade de max poção que eu tenho é alta, porque eu raramente utilizo. Eu normalmente utilizo a hiper poção, então as hiper poções eu normalmente não descarto, mas eu vou utilizando aí aos poucos, tá? Então vocês podem ver que tem até que, poderia até tirar aqui a max poção, que eu não preciso de 400. Mas eu deixo por conta aí que eu tô guardando aí pra alguns momentos que de repente eu possa precisar, tá? Revive, revive, né? Reviver. Bom, normalmente eu coloco no máximo 50, né? Porque, querendo ou não, eu também tenho bastante max revive. Eu também faço no mesmo esquema da poção, né? Eu utilizo os dois aí pra momentos críticos que eu preciso rapidamente fazer, ó. A gente tem vários pokémons que a gente pode ainda reviver. Então, assim, normalmente eu já faço a batalha e já utilizo o revive pra ele não ficar ocupando espaço, né? Então eu já vou aqui também dando poção pra tudo ficar bonitinho. Então, normalmente eu deixo 30 revives, né? 30 reviveres pra você poder aí deixar na sua bag. Aí você coloca de acordo com o tamanho da sua bag e do cultivo, quanto você também utiliza, né? Também isso tem muito aí. Importante se de repente você baixa bastante ginásio e tudo mais, então de repente vale mais a pena, tá? É, Lucky Egg, itens pagos, eu não mexo, tá? Então, se tiver 6, se tiver 50, se tiver 200, eu não mexo. Claro, eu não vou deletar item pago, galera. Não delete seus ovos da sorte, tá? Bom, aqui na parte da TM, agora tá muito mais sendo utilizada a TM por conta do PVP. Se você é um cara que não utiliza muito o PVP, então você pode tranquilamente aqui e deletar e deixar de repente só 50. Por que 50? Porque sempre tem pokémon novo que você tá capturando e não é certo que você vai conseguir o ataque carregado, por exemplo, que você quer. O ágil é muito mais fácil, né? Mas o carregado, às vezes você tem que utilizar 5, 10 até você conseguir o ataque que você quer. Então, aqui eu até posso diminuir, né? Eu deixo normalmente aí 50 de cada lado, né? 50 do TM ágil e 50 também do TM carregado pra não ocupar muito espaço, tá? Porque eu utilizo até que relativamente bastante. Então, assim, deixo 50, você pode ir também na proporção que você quiser. Claro, TM Elite ágil e carregado. Não mexo, ótimo que eu vou mexer, vou utilizar. Doce raro, galera. Vocês podem ver que existe uma quantidade grande de doce raro. Eu acho importante sim você utilizar eles. Claro, porque eles vão tomar bastante espaço. Mas, de repente, é importante você deixar aí pra algum pokémon que você tá esperando. Pokémons importantes. Você vai lá, vê se tem Mewtwo. Ô, Mewtwo, eu não tenho Candy suficiente. Então, vai lá e manda pra ele. Você pode também mandar pra outros pokémon que você ainda não evoluiu. Ou que você quer o segundo ataque. Então, normalmente... Eu vou colocar, por exemplo, aqui 100 Candy's. Porque eu ainda não talei o nosso Rest Run. Então, eu vou deixar aqui, ó. Pra depois eu poder colocar o segundo ataque nele. E vou colocando, normalmente, só em pokémon lendário, tá? É o que eu faria com vocês. Então, eu deixaria aí... Aí, doce raro também não existe tanto aí metragem, né? Mas, seria bom você aí utilizando sempre eles nos seus lendários. Passe, não precisa nem falar também. Não mexo, né? Não tem por isso que deletar. Não tem por que as pessoas deletam, passe. Presente também não tem muito o que fazer. Agora, bolas, galera. Aqui eu tô bem defasado por causa das bolas. Por conta dos últimos eventos que a gente teve. Então, eu tô completamente aí defasado. O que, normalmente, eu faço. Eu já dou dica pra vocês. Se você tem um acessório Go Plus, você tem que ter pokébolas vermelhas. Porque é somente a pokébola vermelha que você vai poder utilizar, utilizando esse acessório. Então, seriam umas 300, 400 bolinhas vermelhas. Seria muito interessante, porque assim você pode ir capturando tranquilamente através do seu Plus. E não vai faltar bolas. Agora, no caso, se você não tiver aí o Go Plus, você não necessariamente precisa utilizar a bola vermelha. É claro, ela sempre vem mais fácil nos Pokestops. Mas, tente acumular a grande e a ultra bola. Aí, sim. Aí, em questão de bolas, eu acho que é o principal que você precisa ter na sua bag, né? Você coloca aí, de repente, 300 grandes bolas, 500 ultra bolas. E, claro, muita gente vai falar, pô, é impossível conseguir tudo isso. Mas, priorize caso você não tenha a pokébola vermelha. Priorize a grande bola e a ultra, tá? Modologia tá aí da mesma coisa. Agora, frutas, galera. Uma dica muito importante pra vocês é, utilizem suas frutas, tá? Muita gente acaba não utilizando elas e acaba deixando aí, acaba pegando espaço na bag. Aqui, por exemplo, tá um estado que está fora aí do padrão que eu normalmente utilizo, tá? Aqui, normalmente, se você estiver utilizando aí algum pokémon no ginásio, viu? Joga fruta no ginásio. Você ganha Dust. Então, assim, é a melhor coisa. Agora, se de repente, no momento, você não tem como fazer... Cara, normalmente, eu deixo 50 de cada uma. É a mesma coisa também, tá? Eu deixo 50 de cada uma porque, realmente, é um espaço que acaba tomando. Às vezes, dependendo aí como que está a situação, eu até diminuo. Eu deixo, por exemplo, 10 de cada. Então, aqui, você vai ter que, de repente, utilizar bastante aí sua estratégia pra deixar bastante espaço pra você. Normalmente, dependendo da situação do evento que está vindo ou não, aí o abacaxi eu deixo mais por conta aí de você pegar mais candy dos pokémon. E frango dourado eu não mexo. Normalmente, aí, eu não tenho uma quantidade de frango dourado absurda. Então, é por isso que eu não mexo. Tem gente que pode ter aí mais de 300, 400. Se você tiver tudo isso e não tiver mais espaço na bag, aí você poderia excluir alguma coisa, tá? Aí vamos aos pedras de evolução. Normalmente, eu deixo 2 de cada, 5 de cada também. Porque agora não é tão, assim, escasso. Então, normalmente, eu deixo aí 5 de cada pra você poder aí fazer as evoluções. Não são tão, assim, minha senhora, precisa bastante. Talvez agora o Porygon que a gente vai ter do Dia da Comunidade aqui em breve, dependendo do que você está vendo esse vídeo, já passou. Mas vai ter aqui o Dia da Comunidade. Então, melhora é importante. Pedra de Sinua e Pedra de Nova. Pedra de Nova até que está relativamente aí vindo bastante no PVP, né? E também na equipe Rocket. Então, assim, Pedra de Sinua eu tinha até mais de 50. Tirei da frente. Estou deixando aí pelo menos menos de 10. Aqui a gente até utiliza um pouquinho mais do que os outros, as pedras que a gente utiliza. E Pedra de Nova eu não tenho utilizado muito. Não tenho excluído muito. Porque ainda estamos aí na leva de Nova. Então, tem muitos Pokémon que a gente precisa evoluir com essa pedra. Então, basicamente, eu faço as escolhas da minha bag assim. Hiperpoção, poção máxima, reviver aí mínimo, né? O Max Survive é a prioridade. Itens pagos, não mexo. TM, 50 de cada uma. Aí você faz a proporção, dependendo do tamanho da sua bag. Doce raro, se você não quiser gastar, aí você vai manejando aí e tirando o resto dos seus itens, né? Se você tiver o Go Plus, utilize aí a bola vermelha. Se não tiver, não precisa ter a necessidade. Vai guardando aí as outras bolas. E as frutas também aí, vai diminuindo o seu espaço. As frutas eu acho que é o essencial para você conseguir ter bastante espaço a mais dentro da sua bag. E aí, o que você achou dessa dica? Comenta aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal. E ó, tem dois vídeos na tela. Escolhe outro para continuar vendo vídeo aqui no canal. E também tem aí minhas redes sociais. Segue lá. Um grande abraço a você. Até o próximo vídeo. Tchau.